Eu vim de uma dívida muito grande, eu tive quase um milhão de dívidas. Esse um milhão de dívidas, ele não era somente um pilar da minha vida, né? O pilar financeiro que estava destruído. Isso me levou a uma morte em vida, né? Todos os meus pilares estavam totalmente destruídos. E durante muito tempo as coisas pioravam cada vez mais. E eu entendi claramente, né? Claro, eu não entendi assim, né? Chegou um momento que eu compreendi que se eu quisesse sair de lá, eu ia ter que compreender o que me levou pra lá. E eu começo a estudar as leis do dinheiro. Eu começo a estudar exatamente por que eu estava vivendo aquela situação e desenvolvendo um mindset. Eu comecei a criar, desenvolver e reprogramar a minha mente para o mindset de prosperidade. Por isso que eu sou especialista em prosperidade. Então eu estudei, né? Essas leis, a reprogramação mental, desde o cérebro no sentido de estudar a neurociência, a física quântica, que vocês sabem que eu sou cientista, que eu sou especialista em física, né? Nesse sentido da lei da atração e da prosperidade. Como também, de fato, a espiritualidade, né? Fazendo realmente uma tríade, uma correlação com tudo isso. E eu fui aprendendo muito. E isso faz muito sentido com o conteúdo que eu vou trazer pra vocês aqui hoje, que é exatamente esse mindset. Mindset quer dizer mentalidade. Se você não tem uma mentalidade de prosperidade, você nunca vai ser próspero. Você pode ter uma vida bem, uma vida boa, uma vida tranquila. Não falta, mas também não sobra nada, né? Então não é aquele dinheiro de abundância, de que, meu Deus, eu não sei o que fazer com o meu dinheiro. Então, e pra isso existem leis. Leis por quê? Porque dinheiro é uma energia, né? Então a gente vai entrar muito nesses detalhezinhos, assim, hoje. E quando a gente entra nessas questõezinhas, assim, eu vou estar colocando pra vocês qual foi o meu mindset. A minha experiência em relação a isso. Por quê? Porque uma coisa é você ler a teoria. E a outra é você compreender com um exemplo como que aquilo funciona na prática, né? Toda vez que eu falo de prosperidade, eu fico em estado de altíssima performance. Dá pra ver, né? Minha euforia aqui. Porque falar de dinheiro, pra mim, falar de prosperidade, falar de abundância é incrível. Porque era aquilo que eu desejei pra minha vida, né? De realmente ter prosperidade, de realizar todos os meus sonhos. Mas principalmente por quê? Porque a lei número um, né? Da prosperidade, ela está totalmente relacionada a quantas pessoas você ajuda a prosperar. Quanto mais pessoas eu ajudar a ficar rica, a ficar milionária, a simplesmente abundar e prosperar, a realizar seus sonhos, mais abundante eu me torno cada vez mais e mais e mais. Porque como ele é dinheiro, como ele é energia, ele está correlacionado. A energia, a gratidão, a empolgação, o estado de alta performance. E que cada pessoa que tem esse mindset desenvolvido, esse salto quântico, né? Porque compreendeu o despertar da consciência, o despertar da prosperidade. E aí, essa energia está relacionada. É como se fosse um cordão de ouro que está ligado a mim, né? Então, aqui eu sou o pilar e aí eu estou ajudando as pessoas a prosperarem. Estão todas correlacionadas a mim. Cada pessoa que prosperar, cada vez mais eu prospero. Por quê? Porque é energia. Uma parte importante nisso tudo é a gente compreender que ser rico não é apenas a gente ter dinheiro. Mas também ter bens necessários à realização pessoal e à felicidade, né? Riqueza não é a gente ter dinheiro. E olha, para muitos de vocês, eu não entendia isso. Enquanto eu não tinha dinheiro. Quando você tem dinheiro, quando você passa a ter realmente que a questão de dinheiro não é mais um problema na tua vida. Você percebe que de fato o dinheiro não traz felicidade mesmo. Mas se me falassem isso há três anos atrás, há quatro anos atrás, eu ia te chamar de doido. Eu ia discutir com você e não ia querer nunca mais te ver na minha frente. Não é assim? Quando alguém falar algo que a gente não quer ouvir, a gente de fato quer argumentar com as nossas próprias certezas, com as nossas próprias razões. E a gente começa realmente a ter razão, a prosperar, a despertar a nossa consciência quando a gente tiver a humildade de desconstruir. Desconstruir. Desconstruir tudo aquilo que a gente aprendeu como verdade. Tudo aquilo que a gente entende sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre prosperidade. Está totalmente relacionado apenas às crenças que a gente tem. Isso quer dizer aquilo que eu aprendi como verdade. E quando eu tenho a humildade de começar a ouvir aquilo que eu não acredito, ou aquilo que eu não sei o que é, neste momento, ele me coloca em posição de aprender algo novo, né? Para que a minha mente possa então voltar a funcionar, para que eu tenha respostas em relação àquilo que eu quero saber. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das pessoas, quando você fala algo que ela não quer ouvir, ela discorda de você. Essa atitude é a atitude mais ridícula que existe. Tudo aquilo que a gente sabe sobre qualquer coisa, é somente aquilo que nos contaram, que nos ensinaram. Para eu pensar. Não, tem pessoas que discutem comigo sobre reencarnação. Então, vamos dizer, vai dormir, vai estudar, não discute comigo. O que que tu quer discutir sobre reencarnação, se a ciência prova a reencarnação e você só acredita nisso? Porque te ensinaram, poxa, não é nem aquilo que você sabe se é verdade ou não. É ou não é? Por que que você acredita no que você acredita? Por que te ensinaram? Se eu ensinar para o meu filho que reencarnação não existe, ele vai ser um adulto acreditando que não existe. E é isso que eu estou dizendo. Você tem que desaprender o que você aprendeu até esse momento como verdade. Porque você aprendeu que dinheiro é difícil, que tem que lutar, que tem que trabalhar muito, tem que se esforçar muito, não dar em árvore. Tudo isso você aprendeu. Tudo isso te contaram. Historinha. Historinha igual Papai Noel. Historinha igual Coelhinho da Páscoa. Te contaram e você acreditou. Então, desconstruir é... Eu não acredito no que ela está falando, mas eu vou ouvir o que ela está falando. Eu vou apenas ouvir. Você não precisa acreditar em mim. Nem quero que você acredite em mim. Eu sou apenas uma treinadora. Eu estudei para saber o que eu sei. Eu desaprendi o que eu aprendi como verdade e tive a humildade e a sabedoria de ouvir as pessoas que sabiam mais do que eu para hoje ser o que eu sou e chegar aonde eu cheguei. O passo de você estar aberto para que você possa ouvir coisas que você discorda. É incrível. E de repente você vai pensar o seguinte, caramba, eu concordo com isso. Faz sentido. Mas fazer sentido, você não precisa acreditar. Acredita naquilo que você quer acreditar. Mas tem a humildade de receber informações que você só acredita nisso porque te ensinaram. Não é a tua verdade. O que eu estou ensinando? É o que me ensinaram quando eu era pequenininha? Ou o que eu aprendi, estou aqui falando? É consciente. Eu sei o que eu estou falando. Só que até então, eu estava dormindo na Matrix, acreditando que dinheiro... Que eu era mulher, que eu não ia ganhar dinheiro, não ia ficar rica nunca, quem dirá milionária, que era meu sonho. Mas eu era mulher, mulher ganha menos do que o homem, pá pá pá, sou mãe. E um monte de crenças que eu tinha, que tinha que se matar de trabalhar, que aquilo que eu faço não ganha dinheiro. Então, isso é o que me ensinaram. Me ensinaram e eu passei durante muito tempo achando que aquilo era uma verdade. A verdade não existe. A verdade é verdade para cada um. Até o momento em que você desperta e você começa a acreditar numa nova verdade que é verdade para você. Mas agora uma verdade consciente. Aquilo que você acredita é inconsciente. Aquilo que eu estou ensinando é consciente. Consciente por quê? Porque eu abri a minha mente, desconfiei de tudo aquilo que eu havia aprendido. Comecei a reaprender tudo de novo. E aí comecei a ensinar com a certeza de que aqui existe uma realidade que une ciência, espiritualidade, né? O sentido da vida e a religião. Elayne, qual que é a tua religião? Sei lá, não tenho. Minha religião é amor. Se eu tiver em total congruência com o sentimento de amor ao próximo, de ajuda às pessoas, né? De doação, de gratidão, de conexão totalmente com a fonte, eu simplesmente faço uma meditação antes de entrar e me coloco à disposição de algo maior do que a mim mesma. Eu sou totalmente conectada com a fonte. Pronto, isso é religião. Adianta o que você ir na igreja, adianta o que você dizer que você é isso, aquilo, aquele outro, se você julga as pessoas, se você é cheio de pensamento negativo, se você não é grato por quem você é pelo que você tem, se você passa o dia inteiro reclamando de tudo, falando do mal do governo, mal das pessoas, mal do teu chefe. É uma ofensa você dizer que você tem uma religião, porque religião não é isso, né? Então, é isso que a gente precisa compreender, que tudo está relacionado à nossa essência, ao sentido pelo qual nós estamos aqui e compreender o quanto a vida, de fato, ela é muito mega, super, ultra incrível, quando a gente começa a compreender qual o sentido de tudo. E é tudo tão lindo, gente. E é tudo tão lindo, gente.